Cantarem com fé e coragem, porque é assim que Deus quer, que a nós é felizes, alegres. Não é cansado não, não tem ninguém cansado aqui, não é isso? Pois bora lá, vamos levantar, saudar o nosso irmão que está do lado, cantando bonito com o coral. Bora lá, povo de Deus! Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Compreende o seu lado, sorriso para Deus, que está aqui, que está ao seu lado. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, que está aqui, que está ao seu lado. Mais uma vez, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá! Mais uma vez, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá, povo de Deus. Mais uma vez, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá, povo de Deus. Mais uma vez, bora lá, povo de Deus, animado, bora lá, povo de Deus. Mais uma vez, bora lá, povo de Deus. Tem alguém aqui de outra comunidade, de outra paróquia? Os homenageados de hoje, a pastoral do dízimo a nível de aconia e os moradores da Rua 4 e Inácio Soares. Vocês sabem a missão dessa pastoral? Ela é responsável a conscientizar e esclarecer os católicos sobre a importância da devolução do dízimo. Além de conscientizar, a pastoral do dízimo está atenta à necessidade do fiel, dando um encaminhamento às necessidades espirituais e materiais dos mesmos. Vocês estão vendo aqui essas luzes acesas? Pois é através do dízimo que é pago a luz, a água, a igreja. Então, tem as mesmas despesas que nossas casas têm. E é por isso que ela é necessitada do dízimo. Que é o dízimo que costeia essas despesas. A toalha do altar, as velas, tudo é comprado com o nosso dízimo. O dízimo é a devolução a Deus daquilo que já é dele. O dízimo não pertence a nós, e sim a Deus. O dízimo é para costear a exedificação e manutenção dos templos, ou seja, da casa de Deus. Agora nós vamos, assim, acalmar nossos corações, entrando em sintonia com Deus, através da oração, para começarmos a Santa Missa. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é com o coração cheio de alegria que acolhemos a cada um que veio participar conosco desta sexta noite do novenário em honra à Nossa Senhora das Messeis, Onde somos convidados a refletir com o tema Maria, nos ensine o caminho da santidade A liturgia de hoje nos fala Que é pelo batismo que nos tornamos filhos de Deus Membros da família de Cristo Os convidados de hoje Santa Rosa de Lima Nossa Senhora do Rosário de Areias E os homenageado Pastoral do Dízimo Da Diaconia Moradores da Rua 4 Inácio Soares Vamos acolher A Pastoral do Dízimo Da nossa Diaconia São Francisco de Assis Cantando Música Tem que ser agora Já chegou a hora da condivisão Deus é para a gente, perdo diferente, mas não tem irmãos Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, vou Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, vou Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, vou Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, vou Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor Mãe de Cristo e minha mãe querida Eu sei que o vosso amor comigo vai Perpetuo, socorro em minha vida Sois o amor de Deus, meu Deus o Pai Maria, a paz e a cor Santa Maria, sós meu socorro E reis, ó Mãe, livrai-nos do pecado De todos os fiéis da salvação Seu amado, a fé está virado Buscando converter seu coração Seu amor de Deus, a voz e a cor Seu amor de Deus, seu amor de Deus, seu Deus o Pai Aqueles que caminham na virtude A vossa proteção tem a limão Que lhes tenhamos vida e fé e fode Tentando seu amor a mais amor Santa Maria, sós meu socorro Santa Maria, sós meu socorro Nos dai conforto, alento e esperança A quem te pede amparo A quem te pede amparo numa cruz A os pobres oprimidos Esses lembranças de serem prediletos de Jesus A Jesus, a Maria, a voz e a cor Santa Maria, seus meu socorro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O povo boa noite Boa noite É com alegria que aqui nos encontramos Nesta noite do festejo da nossa Padroeira Queremos assim nos colocar em torno do altar do Senhor Atentos a sua palavra Que para nós será proclamada Queremos nos unir a tantas pessoas Que neste momento rezam conosco Através das mídias sociais da nossa diaconia Cumprimento a todos os noitários Aqueles que participam desta Eucaristia Ao diácono A sua esposa, a sua família E desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a força do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Boa noite povo de Deus Boa noite Boa noite Na alegria deste encontro Na alegria deste encontro Preparando os nossos corações Para celebrarmos o mistério de amor De Cristo para conosco Nos voltemos agora E vamos receber o íncone Hoje aqui representando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Esta criança Que vem representar a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Aquela que intercede por nós Cantemos Mãe de Cristo e minha Mãe querida Eu sei que o vosso amor comigo vai Pertanto socorro em minha vida Sois um do amor de Deus bondoso Pai Ave Maria Sois um do amor de Deus Ave Maria Ave Maria A voz recorro Santa Maria Sois um do amor de Deus E agora meus irmãos e minhas irmãs Com toda humildade nos coloquemos Na presença do Senhor Vamos reconhecer que somos pecadores Por aquilo que nós dissemos Por aquilo que nós falamos Vamos cantar a misericórdia de Deus No ato penitencial Senhor Que vieste salvar Os corações arrependidos Queria eleição 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 Ó Cristo Que vieste Chamar Os pecadores Humilhados Cristian Eleição 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 Cristo Eleição 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 Senhor Intercedês Por nós Junto A Deus Pai Que nos perdoa Eleição 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 Amém Neste contexto festivo da nossa comunidade Vamos louvar a Deus Com o nosso Com o nosso hino de louvor Glória Glória Nós adoramos Nós adoramos Nós Amém 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 ó Deus criador e salvador de todas as raças por vossa bondade chamastes a fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André Paulo e seus companheiros concedei que pelo exemplo e intercessão deles possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém De pé minha gente, vamos receber a palavra A comunidade dança alegre e canta acolhendo agora a palavra santa A palavra vem, vem nos libertar Como um vento forte a nos arrastar A palavra vem, fala o coração Chega como a chuva, fecundando o chão A comunidade dança alegre e canta A comunidade dança alegre e canta Acolhendo agora a palavra santa A comunidade dança alegre e canta A comunidade dança alegre e canta Palavra santa Leitura do livro dos provérbios O coração do rei Nas mãos do Senhor É como água corrente Ele o dirige para onde quer O homem pensa que o seu caminho É sempre reto Mas é o Senhor Que sonda os corações Praticar a justiça é o direito É mais agradável ao Senhor Do que os sacrifícios Olhar arrogante E coração orgulhoso A lâmpada dos malvados Não é senão O pecado Os projetos do homem Aplicado Produzem abundância Mas todos Os apressados Só alcançarão indigência Tesouros adquiridos Com língua mentirosa São ilusão passageira Dos que procuram A morte A alma do malvado Deseja o mal Ele olha sem piedade Para o próximo Quando se castiga O zombador Aprende o imbecil Enquanto o sábio É instruído Ele adquire Ele adquire Mais saber O justo Observa a casa do ímpio E leva os ímpios A desgraça Quem tapa os ouvidos Ao clamor do pobre Também há de clamar Mas não será ouvido Palavra do Senhor Graças a Deus Guiai-me, Senhor No caminho De vossos preceitos Que a alma do Senhor No caminho De vossos preceitos Feliz o homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredindo Que a alma do Senhor O caminho De vossos preceitos Fazei-me conhecer Vossos caminhos E então meditarei Vossos prodígios Que a alma do Senhor O caminho De vossos preceitos Escolhi Segui a trilha Da verdade Diante de mim Eu coloquei Vossos preceitos Que a alma do Senhor O caminho De vossos preceitos Daí-me saber Eu cumprirei Eu cumprirei A vossa lei E de todo o coração Aguardarei Que a alma do Senhor É Senhor O caminho De vossos preceitos Guiai meus passos No caminho Que traçaste Pois só nele Pois só nele Encontrarei Felicidade Que a alma do Senhor Do caminho Do caminho De vossos preceitos Que a alma do Senhor Que a alma do Senhor De vossos preceitos Aleluia 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 Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a Vais Senhor Naquele tempo A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se Mas não podiam chegar perto dele Por causa da multidão Então anunciaram a Jesus Tua mãe e teus irmãos estão aí fora E querem te ver Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Palavra da salvação Maria nos ensina O caminho da santidade Minhas irmãs e meus irmãos Este foi o tema que escolhemos Para nos guiar Neste festejo da nossa padroeira Do ano de 2022 Maria é uma seta Ela nos aponta Para uma direção Ela não é a direção Em si mesmo Mas ela nos indica O caminho a seguir Ela nos mostra A meta A alcançar Ela nos indica Ela nos indica Aonde chegarmos Ela mostra para nós A santidade Que é o próprio Jesus Cristo Que por ela No seu ventre Veio ao mundo Por isso meus irmãos E minhas irmãs A palavra de Deus Nesta noite Nos coloca Maria Exatamente como aquela Que é um sinal Ela não é a luz Mas nela Reflete A luz do mundo Ela não tem luz Própria Mas ela é um reflexo Da luz divina No mundo Ela é para nós Minhas irmãs E meus irmãos Esta referência Não só de mãe Mas o próprio Jesus A exalta Como aquele modelo A ser seguido Por cada um de nós O evangelho diz Que Jesus estava Pregando Anunciando O evangelho Quando de repente Alguém chegou E disse a ele Que a mãe dele E os irmãos Tinham chegado E que queria Conversar com ele Jesus aproveita Da ocasião Meus irmãos E minhas irmãs Para fazer Uma catequese Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Certamente Ele não estava aqui Desdenhando Ele sabia Que a mãe dele Era Maria Mas por que Que Maria Tornou-se A mãe de Jesus? Porque ela escutou A palavra De Deus Porque ela Deu ouvidos A vontade De Deus Porque ela Se voltou Totalmente Para Deus Porque ela Acolhia Em seu coração Esta palavra A própria Bíblia Diz que Maria Guardava tudo No coração Porque é no coração Onde está O nosso tesouro De Jesus E o tesouro E o tesouro de Maria Meus irmãos E minhas irmãs Sempre foi Jesus Por isso Ela o guardava Ela não só Trouxe no ventre Mas ela O contemplou Ela admirou Ela seguiu Mas ela não Seguiu Somente Nos momentos Bons E fáceis Da vida O evangelho De João Diz que no momento Da cruz Ela também Estava ali Contemplando Aquela cena Sentindo Dentro de si As próprias Dores Da cruz E da morte De seu filho Maria não está ali Meus irmãos E minhas irmãs Só para a gente Admirá-la Eu sei que todos Nós gostamos De Nossa Senhora Certamente Todos nós Temos uma imagem De Maria Em nossa casa Seja qual for O título Mas não é suficiente Para nós A gente gostar De Maria A gente admirá-la E ter uma imagem Em casa É preciso Também Que a gente Queira Fazer Da nossa vida Aquilo Que Maria Primeiro Fez Eis aqui A serva Do Senhor Nós também Precisamos Hoje Bater no peito E dizer Eis aqui O servo Do Senhor Eis aqui A serva Do Senhor E que seja Feita Não a minha Vontade Mas que aconteça Na minha vida A vontade De Deus E a vontade De Jesus Meus irmãos E minhas irmãs É que assim Como Maria Nós sejamos Os seus discípulos Quem é o discípulo Padre? Quem é a discípula? O discípulo e a discípula Meus irmãos E minhas irmãs Primeiro Diz o evangelho De hoje São aquelas pessoas Que escutam A palavra de Deus São aquelas pessoas Que deixam Que a palavra Chega ao seu coração São aquelas pessoas Que fazem com que Que deixam com que Aquela palavra Dê fruto E quais são os frutos Da palavra de Deus? Os frutos Da palavra de Deus Meus irmãos E minhas irmãs É o amor Os frutos Da palavra de Deus Meus irmãos E minhas irmãs É a união É o respeito Entre nós É a paz É a solidariedade Entre nós É o carinho Que nós devemos Ter uns para com os outros É o cuidado Do pai Do filho Da mãe Do filho Do irmão Do amigo Do avô Do neto Do neto E do avô São os frutos Da palavra de Deus A vida feliz A vida cheia Plena de felicidade Repleta de amor Porque quem tem amor Meus irmãos E minhas irmãs É uma pessoa Cheia Da graça De Deus A palavra de Deus Ao se referir A Maria Diz que ela era A cheia De graça Para a gente Se encher de graça É preciso que a gente Se esvazie Também de nós Se a gente Pega um copo Com água Por exemplo Se enche Até em cima Se a gente Coloca qualquer coisa Ele vai transbordar Porque ele já Está cheio Assim também Pode acontecer Conosco Deus até Quer entrar em nós Quer nos abençoar Nos animar Nos fortalecer Nos levantar Mas como fazer isso Se a nossa vida Está cheia Somente de nós Mesmos Se nós não Temos tempo Para dar atenção A Deus Se nós não Temos ouvidos Para escutar A sua palavra Se nós Se nós não Temos um coração Voltado Para colher Esta palavra De Deus Dentro de nós É preciso Meus irmãos Que a gente Esvazie este copo Mesmo que a gente Não esvazie todo Pelo menos Deixe um espaço Para que a graça De Deus Possa atuar Em nós Possa nos ajudar A caminhar Como Maria Seguindo este caminho Da santidade Esse tema É muito interessante Meus irmãos E minhas irmãs Porque as vezes A gente esquece Desse nome Santidade Dentro da igreja E santidade Não é só Para Nossa Senhora Não Para São Francisco Santa Rosa de Lima Até outras comunidades Tem outra ainda São Sebastião Não A santidade É para todos nós Que somos batizados E santidade Não significa Ser perfeito Nunca errar na vida Santidade Significa Acolher A graça De Deus Em nós Aceitar Jesus Permitir Que realmente Ele tome conta Da nossa vida E assim Assim como a gente Reza no Pai Nosso Que seja feita Não a minha vontade Mas que realmente Cada vez mais Vá acontecendo Em nós Na nossa família A vontade de Deus E a vontade De Deus Meus irmãos E minhas irmãs É que a gente Se ame Que a gente Seja Irmãos Irmãos É formado Por duas palavras E Mais mãos É de andar Com as mãos Juntas O casal Só dá certo Quando eles andam Quando ele anda Sintonizado Quando eles andam Juntos Não necessariamente Tocando na mão Quando isso acontece É bonito Mas que pensem juntos Que tenham A mesma direção Que tenham Um objetivo comum Se cada um For para o lado Outro For para o outro Esse casal Não tem futuro Assim também É a comunidade É a igreja Se cada um For querer fazer A coisa do seu jeito Como quer Do jeito que vem A cabeça Essa comunidade Também está Fadada ao fracasso Por isso que a igreja Hoje está chamando Muita atenção Nossa Para que a gente Possa viver Em comunhão Comunhão É cada um No seu lugar Mas todo mundo Unido na mesma coisa Na mesma pessoa E quem é essa pessoa Padre? É Jesus Cristo Sou da pastoral Do dízimo Sou da legião De Maria Do texto dos homens Mas não é cada um No seu mundo Todos nós Pertencemos Ao mesmo corpo Que é Jesus Cristo Que tem a única Que é a igreja E que tem a única cabeça Que é Jesus Que nos guia Que nos orienta E que nos encaminha Na vida Meus irmãos E minhas irmãs Rezemos pois Nesta noite Pedindo a Jesus Que nos ajude A acolher a sua palavra Em nosso coração Que nós possamos Meditar esta palavra Eu sei que também Aqui todos nós Temos uma Bíblia Em casa Mas a Bíblia Não é para ornamentar A estante Da nossa casa Não O espaço Que ela deve ornamentar Deixar mais bonito É o coração De cada um de nós Por isso É preciso que a gente Abra Que a gente leia Que a gente reze Porque ali está A palavra de Deus Escrita para nós Que Nossa Senhora Das Messias Nos acompanhe Que ela nos ajude Também a sermos Perseverantes Não desanimarmos Não desanimarmos Ainda que a cruz Seja pesada Que a gente olhe Para Jesus Crucificado E vamos até o final Porque nós não estamos Sozinhos Nós estamos com Jesus No meio de nós E com Ele Também seremos Vencedores E vitoriosos Na paz No amor E na alegria De sermos Seus discípulos E discípulas Hoje E sempre Amém Amém Meus irmãos E minhas irmãs Seguemos agora De pé E vamos Colocar no altar Do Senhor Todas as nossas Intenções Aqueles pedidos Que nós queremos Apresentar a Deus Aquele agradecimento Que queremos Fazer a Ele Nesta noite Aquela pessoa Por quem queremos Rezar Vamos fazer Tudo isto Cantando A Lá da Índia Maria das Nesseis Orai por nós Orai os filhos teus Orai por nós Maria de Jesus Cristo Orai por nós Mãe dos oprimidos Orai por nós Sofreste tu um dia Liberta-nos também Orai por nós Orai por nós Orai por nós Maria das Nesseis Orai por nós 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 Aumenta a nossa fé Orai por nós Maria do caminhar Orai por nós Orai por nós Orai por nós Sofreste tu um dia Orai por nós 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 Maria Amém Sofreste tu um dia Liberta-nos também Olhai por nós Maria Amém Maria Imaculada Olhai por nós Pelo teu povo amada Olhai por nós Maria do Olhai por nós Pelo teu povo idoso Olhai por nós Sofreste tu um dia Liberta-nos também Olhai por nós Maria Amém Sofreste tu um dia Liberta-nos também Olhai por nós Maria Amém Mãe da nova aliança Olhai por nós Aumenta a confiança Olhai por nós Maria da esperança Olhai por nós Olhai nossas crianças Olhai por nós Sofreste tu um dia Liberta-nos também Olhai por nós Maria Amém Sofreste tu um dia Liberta-nos também Olhai por nós Maria Amém Maria da virtude Olhai por nós Sua eterna juventude Sua eterna juventude Amém Olhai por nós Olhai por nós Maria Amém Amém Partilhando com alegria As nossas ofertas Amém 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 Que da vida criação Mostraças pela vida Derrubada neste chão Pois és tu, ó Deus da vida Que da vida criação Os presentes da natureza O amor, a oração O teu povo canta a certeza Traz a vida em procissão Damos graças pela vida Derrubada neste chão Pois és tu, ó Deus da vida Que da vida criação Damos graças pela vida Derrubada neste chão Pois és tu, ó Deus da vida Que da vida criação Abençoa a nossa vida O trabalho redentor As colheitas repartidas Para celebrar o amor Damos graças pela vida Derrubada neste chão Pois és tu, ó Deus da vida Que da vida criação Damos graças pela vida Damos graças pela vida Que da vida criação Damos graças pela vida Derrubada neste chão Damos graças pela vida Derrubada neste chão Pois és tu, ó Deus da vida Pois és tu, ó Deus da vida Que da vida criação Orai, meus irmãos e minhas irmãs Para que este sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Acolhei, ó Deus, com bondade As oferendas do vosso povo E concedei pela intercessão Dos santos mártires coreanos Nos tornemos um sacrifício agradável Para a salvação do mundo inteiro Por Cristo, nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está aí Demos graças ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelos mártires André Paulo e companheiros Que confessaram o vosso nome E derramaram seu sangue como Cristo Manifestais vossa admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem Para sermos as testemunhas de Jesus Cristo Vosso Filho e Sino Nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com todos os vossos anjos e santos Nós os aclamamos Cantando a uma só voz Santo é o Senhor meu Deus Digno de louvor A Ele o poder A honra e a glória Santo é o Senhor meu Deus Digno de louvor A Ele o poder A honra e a glória Bendito o que vem em nome do Senhor Com todos os anjos cantamos para Ti Bendito o que vem em nome do Senhor Com todos os anjos cantamos para Ti 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 Proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Sino Nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos oferecem toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Sino Nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comi, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo mundo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, e o deu a seus discípulos, Tomai todos e bebe, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, que será derramado por vós e por todos, comemos este pão, e bebemos deste cálice. Conciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, recorrecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Azeite de nós, um só corpo e um só Espírito. Azeite de nós, um só corpo e um só Espírito. Que lhe faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Mercês, com São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, André, Paulo e companheiros mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jacinto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, reuni em vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Acolei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo tudo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos e filhos Rezemos juntos Pai nosso Pai nosso Que estáis nos céus Santo e que trate seja o Vosso nome Venha a nós o VossoNel Seja feita a Vossa vontade Assina a terra com o céu Com nós, que é a vida grande, é a paz da nossa pobreza. Assim como nós, que é a paz da minha vida, é a paz da minha vida. Não deixe de acreditar a sua vida. Ai, que é a vida do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não molheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. O amor de Cristo, meu Senhor. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Pende piedade, pende piedade de nós Pendeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Pende piedade, pende piedade de nós Pendeiro de Deus, retirais o pecado do mundo Dá-nos a vossa paz Dá-nos a vossa paz Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática É o que nos diz meus irmãos e minhas irmãs Jesus Cristo aqui diante de nós Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Corpo e sangue de Cristo vos guardem para a vida eterna Amém Graças Sempre te darei graças Senhor Graças Pelo teu infinito amor Graças Pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Jesus estou em tua mesa De fraterna refeição Fonte divina esperança e presença de luz Que me faz ficar contigo E com teu amor Transborda em meu coração tua paz Jesus Graças 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 Sempre te darei graças Senhor Graças Pelo teu infinito amor Graças Graças Pois nesta comunhão Pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Jesus eu te agradeço Pela tua presença sagrada Tu és verdadeiro amor Tu és verdadeiro alimento No vinho e no pão Teu corpo e teu sangue é sanção Toda sede de fome Te louvo e te dou graças nesta comunhão Graças Graças Vida eterna Vida eterna e salvação Jesus Sem confiança Vida eterna e salvação Jesus Jesus Estou em tua mesa Beleza De fraterna e salvação Fonte Fonte de vida Esperança E presença De luz Que me faz ficar contigo E com teu amor E com teu amor Transborda em meu coração Tua paz Jesus Graças Sempre te darei Graças Senhor Graças Pelo teu infinito amor Graças 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 Pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Jesus Pois eu te agradeço Pela tua presença sagrada Tu és verdadeiro alimento Tu és verdadeiro alimento Novo e no pão Teu corpo e teu sangue se serem Toda sede e fome Te louvo e te dou graças nesta comunhão Graças 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 Sempre te darei Graças Senhor Graças Graças Pelo teu infinito amor Graças 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 Fonte Fonte de vida Que me faz Ficar contigo Ficar contigo E com teu amor Amor, transborda em meu coração Tua paz, Jesus Graças, sempre Te darei graças, Senhor Graças, pelo Teu infinito amor Graças, pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Jesus, eu Te agradeço pela Tua presença sagrada Tu és verdadeiro alimento, o vinho e o pão Teu corpo e Teu sangue são sim Toda sede e fome Te louvo e Te dou graças Graças, sempre Te darei graças, Senhor Graças, pelo Teu infinito amor Graças, pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Jesus, estou em Tua mesa De fraterna refeição Fonte de vida, esperança e presença de luz E me faz ficar contigo E com Teu amor Transborda em meu coração Tua paz, Jesus Graças, sempre Te darei graças, Senhor Graças, pelo Teu infinito amor Graças, pois nesta comunhão És fonte de vida eterna e salvação Música A Música Amém. 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 Que seguindo fielmente a Cristo, trabalhemos na igreja pela salvação de todos. Por Cristo, nosso Senhor. Vamos sentar só um instante para os nossos avisos. Nossos avisos, a gente reforça que dia 24, no sábado, nossa última noite de novenário, teremos leilão. Então, quem quiser fazer doação de joias para serem leiloadas, procure a coordenação. Ou a Adriana, ou o Charles, a Zilda, a Rosinete ou a mim, a Francisca. Após a missa, após a bênção, nós temos também o espaço religioso, com a Joseli e a Adriana. Onde temos livros, textos e artigos religiosos. Dê uma passadinha lá, faça uma visita, tem muita coisa interessante lá. E também a gente relembra que nós temos a nossa barraca, com as comidas gostosas lá. Também faça uma visitinha, tem muita coisa boa. Quem não tem um dinheiro na mão agora, a gente vende também no Pix. E nesta sexta noite de novenário, nossos convidados, comunidade Santa Rosa de Lima. Está todo aqui vestido com a camisa, levante a mão, fique de pé. Uma salva de palmas. Comunidade Nossa Senhora do Rosário, alguém? Muito bem-vinda. O nosso abraço fraterno a cada um. A gente acolhe e agradece a presença de todos. A presença de cada um aquece o nosso coração, fortalece a nossa fé nessa caminhada rumo ao reino de Deus. E os nossos homenageados é a pastoral do Dízimo, também aqui presente. Uma presença forte, aqui todo mundo vestindo a camisa, literalmente. E os moradores da Rua 4 e Inácio Soares. Alguém? Mas a gente acolhe a si mesmo, cada um. A nossa oferta de hoje, R$ 129,85. Muito obrigada a todos. E a gente agradece ao Padre José Raimundo pela presença, pela disponibilidade em rezar conosco. Muito obrigada. Fique à vontade à nossa casa e venha mais vezes. Muito bem. Agradecemos também aqui ao pessoal da liturgia da Comunidade Santa Rosa, que nos ajudou também a rezar, os coroinhas, pela prestação de serviço. Muito obrigada. Quem está feliz, levante a mão. Ei, coisa boa. É tão bom terminar e todo mundo feliz desse jeito, né? É uma benção. E aquela pergunta que eu faço todo dia, quem vem amanhã, traga mais um. Traga mais um. Evangelize, convide. Não canse de convidar o irmão do lado, o amigo, o esposo, aquele que não está indo à casa do Senhor. Convide cada vez mais. Não cesse de convidar. Até que ele possa experimentar também da tamanha graça que é o amor de nosso Senhor. Assim, convide insistentemente, para que ele possa sentir aquilo que vocês sentiram e sentem sempre. Esta alegria que vem de Cristo Jesus. Posso contar com vocês amanhã? Meu Deus. Só a Josélia. Todo dia ela que grita primeiro. Pode. Minha gente do céu. Pode ou não pode? Pode. Pois bem, pois agradeço a presença de cada um de vocês, também aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação, pedindo sempre que possam estar com os corações voltados a nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, essa mãe que nos conduz, essa mãe que intercede por nós. Padre, tenho nem palavras para agradecer. Só Deus e a Virgem Maria que possam ser sempre luz no seu caminho, sempre luz na sua vida para nos conduzir. Nos conduzir como ovelhas do Senhor, o Senhor que é pastor. Não poderíamos deixar sair daqui sem levar uma pequena lembrança. Nós estamos oferecendo uma lembrança singela, pequena, mas que é de coração. E que tem tudo a ver com aquilo que Nossa Senhora nos pede. Clama a nós, para que possamos cada vez mais estar próximo do seu filho. Le convido agora a ficar aqui à frente para receber das mãos daquela princesa, essa pequena lembrança da nossa comunidade, Nossa Senhora das Messias. Nós o acolhemos com uma salva de palmas, meu irmão. E volte sempre, viu? O festejo de São Francisco já está bem aí, escolha logo o seu dia. Pensa, não diabo, não é que sabe pedir. E? Maria nos pede que possamos estar sempre em oração para fortalecermos diante de seu filho Jesus. Minha gente, gratidão. Esta é a palavra que tem no coração desse diácono. Gratidão pela presença de vocês todos os dias. Hoje é sexta noite e todas as noites esses bancos estão lotados. E com a graça de Deus vai ser assim até o final. Porque Deus é bom e vocês estão aqui, não por causa do diácono, do padre. Mas vocês estão aqui porque vocês vêm buscar a nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vêm buscar o amor de Deus. E continue assim. Vem com a gente. Vamos ficar de pé e pedir a Deus que nos abençoe. Agradeço a sua comunidade pelo convite, pela acolhida. Não é a primeira vez que eu rezo aqui e é sempre muito bom voltar aqui para rezar com vocês. Ao diácono que está iniciando a missão, desejo que Deus abençoe o seu ministério aqui, para que seja não só duradouro, mas bem cheio de graça e de muitas bênçãos de Deus para o Senhor e para a sua família. Comigo também veio o seminarista, o Renato. Ele é da Diocese de Bom Jesus, do Gurgueia. Inclusive no final de semana ele fica por aqui fazendo pastoral e hoje ele aproveitou a ocasião para visitar mais uma vez. Pedimos orações por ele, por todos os seminaristas, para que eles sejam perseverantes. Para que levem com alegria a vocação que Jesus confiou a eles. O Senhor esteja convosco. E esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora das Messias e dos Mártires André, Paulo e companheiros celebrados hoje, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, sobre vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de paz. Que o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Lembrai-vos, Senhora, de toda essa gente, que somos dependentes da vossa mercê. Lembrai-vos, Senhora, de toda essa gente, que somos dependentes da vossa mercê. Que somos dependentes da vossa mercê. Todo o céu se enche de vossos esplendores, de vossos favores. Toda a terra é recheio, toda a terra é recheio. Lembrai-vos, Senhora, de toda essa gente, que somos dependentes da vossa mercê. Que somos dependentes da vossa mercê. Nos benefícios, nós somos a primeira fiel despenseira. De todos os homens, de todos os homens, de todos os homens, de todos os homens, que somos dependentes da vossa mercê. Somos teus filhos, Senhora, do mundo, cobrei vossos filhos com o vosso divino manto. Cobri vossos filhos com o vosso divino manto. Lembrai-vos, Senhora, de toda essa gente, que somos dependentes da vossa mercê. Que somos dependentes da vossa mercê.